Existe uma técnica para você preencher os seus padrões rítmicos, ou os famosos dedilhados, que vão te fazer tocar muito mais bonito e soar muito mais profissional. Confesso para vocês que eu não sei o porquê os outros professores de música não falam sobre isso, já que basicamente aqui eu usei só um acorde, que é o que eu explico para vocês como fazer isso no vídeo de hoje. Eu chamo essa técnica aqui, pessoal, de afirmação, porque tudo que você precisa fazer é pegar um acorde, como por exemplo aqui um Dó maior, um Dó Mi Sol, com o Dó na mão esquerda, e fazer inversões desse acorde. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar essa nota Dó e vai mover ela aqui para cima. Para ficar mais fácil, pega sempre a nota de baixo e move ela para cima. Então, ficou assim. E eu vou fazer isso de novo. Eu pego essa nota de baixo e movo ela aqui para cima. Pego essa nota Sol e movo aqui para cima. E vou fazendo esse processo repetindo várias e várias vezes. Isso daqui você vai ter várias inversões do mesmo acorde, que basicamente você está afirmando qual o acorde é, já que você está mantendo o acorde na mão esquerda. Vai só assim, ó. Você pode tanto subir quanto descer. Mas o segredo aqui, pessoal, está em como você combina isso daqui com o padrão-ritmo que você já tem. Por exemplo, eu vou ter aqui um padrão-ritmo com um dedilhado super simples, onde eu só faço as repetições do acorde. Tipo isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, combinando com a afirmação, eu vou lá na quarta repetição, no quarto tempo, e movo essa nota Dó aqui para cima. Então, ficaria assim, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, volta a repetir o padrão. Vou tocar mais algumas vezes. Você pode, inclusive, mover para mais oitavas. Então, se o Dó está aqui, eu faço uma inversão e a segunda inversão, que vai soar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer com mais um acorde? Lá menor. Lá, Dó e Mi com o Lá na mão esquerda. Mesma lógica. Vou tocar ele três vezes. Um, dois, três. Depois, eu vou no quarto tempo, passo essa nota Lá aqui para cima. Depois, passo essa nota Dó aqui para cima, fazendo as inversões, as afirmações. Um, dois, três, quatro. 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 Ah, mas eu queria preencher mais a minha mão esquerda. Minha mão esquerda não está tão preenchida. Você pode intercalar uma nota na mão esquerda a cada hora que você toca. Tipo assim, um, dois, e três, e quatro, e... Então, toca tudo junto. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E aí, no último tempo, faz a afirmação. Vamos ouvir isso aqui nos dois acordes, Dó maior e Lá menor na sequência. Essa técnica aqui da afirmação, pessoal, dá para ser usada em várias e várias músicas. Mas antes, se inscreva nesse canal se você gostou desse conteúdo e quer um curso completão de piano e teclado. Vou deixar o link do meu curso aqui na descrição. Voltando agora aqui para a aula, eu vou usar de exemplo a música Knock on the Halves Doors, do Guns N' Roses, na versão do Guns N' Roses. E essa música usa os seguintes acordes. Sol maior, Sol, Si e Ré, com o Sol na mão esquerda. Ré maior, Ré, Fá sustenido e Lá, com o Ré também na mão esquerda. E o Dó maior, Dó, Mi e Sol, com o Dó na mão esquerda. Aí o seguinte, toda hora que eu tocar o Sol maior e o Ré maior, eu só vou fazer o padrão. Mas aí, toda hora que eu tocar o Dó maior, é o momento que eu vou fazer variações da minha técnica de afirmação. Então eu posso pegar esse mesmo Dó, subir para várias oitavas, simplesmente ir subindo, 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 até o tempo me permitir. Posso fazer repetições desse Dó. Posso ir e voltar fazendo o movimento ascendente e descendente. Ou o mais legal de tudo, eu posso misturar todas as técnicas. Começando com o padrão. E fazendo afirmações. Vamos ouvir isso daqui junto com a voz. E fazendo afirmações. Agora uma coisa muito legal é você preencher as suas músicas pensando em acordes. Tipo isso aqui, ó. Para aprender isso, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui. Valeu! Obrigado por ter assistido. E até a próxima. Tchau!